Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O pessoal já está olhando, o pessoal já está vindo, já está dando uma olhada, porque chegou bastante novidade. Você está iniciando, as pessoas estão vindo tirar o preço para ver qual facilitar mais para eles, qual o preço melhor, material, qualidade do material. Ele procura sempre pôr um preço bem mais acessível, não pôr aquele exagero de percentagem. Então, ele procura mais um preço acessível para ter mais venda. Sempre foi assim o nosso sistema de trabalhar. Olha, geralmente o pessoal aqui em Itapos sempre deixa para a última hora, é um hábito. As aulas como são públicas, são do Estado, me parece que vai começar em 10 de março. Claro que as vendas aumentam bastante. A livraria, o forte é a venda de material escolar. Então, tem um aumento bem interessante.